Senhor presidente, minha fala na explicação pessoal. Primeiramente, eu já antecipei ali no microfone a parte sobre o fechamento de uma unidade de saúde por questões problemáticas, principalmente por estar realmente sofrendo alagamento interno na área, na sua unidade ali da Vila São Paulo. A unidade da Vila São Paulo, nesta manhã, acabou realmente tendo que cessear o atendimento aos usuários por motivo de falta de manutenção, principalmente na limpeza, acabou as últimas chuvas piorando a situação, até perdendo equipamentos. Como os senhores podem ver, está aí o cartaz. Isso demonstra, sem soma de dúvida, para que realmente existe uma Câmara Municipal, para que realmente nós estamos fazendo aqui. Eu vejo que problemas nós temos de montão aqui na cidade. E isso, simplesmente, vereador Cabelo, e colabora com a sua fala, e quando tenho falado, não existe saber mais, saber menos. Existe cada um fazer aquilo que lhe compete. Agora, é claro que dentro da política tem lado, o lado de que realmente alguém vai pagar a fatura. Infelizmente, nós temos uma cidade com todas essas questões que nós desabafamos aqui, apontamos ao Executivo. Eu estou muito tranquilo em dizer a esta casa e a todos os holofortes da cidade, estou tranquilo, porque, independentemente da minha posição política, juntamente com o grupo que me acompanha, e que no dia a dia nos dá também o know-how do que realmente cobrar, que nós existe aqui, porque existe uma população que precisa da contribuição nossa. E eu tenho procurado também seguir. Eu acho que tem situações que requer, na maioria das vezes, a administração pública municipal, quem conhece e sabe a sua cidade somos nós. Eu tenho certeza que não somente eu, mas outros colegas vereadores, o próprio Cabelo conhece a periferia, sabe o drama que o nosso povo realmente vive. Eu digo afirmando que, para algumas regiões da cidade, os moradores, as famílias não deveriam nem pagar IPTU, a exemplo desses locais que realmente estão vivenciando enchentes. Cito aqui a quadra 1 da Gustavo Maciel, que é a área central da nossa cidade. Enfim, de qualquer maneira, eu assinaria com o maior prazer a anuência dessas pessoas, dessas famílias, que têm, de uma certa forma, massacradamente vivido, vivenciado essa política tão, assim, abastada na cidade. Mas é essa cidade que nós temos, é esses embrólios que nós vivemos. Infelizmente, uma unidade de saúde em uma região da cidade ficar fechada uma semana por falta de manutenção, simplesmente nós estamos aqui dizendo, olha, governo, ou melhore, ou a população realmente vai tomar as suas decisões, providências, porque, infelizmente, nós estamos enxugando o gelo. Administrar com dinheiro, qualquer um administra. O trabalhador, hoje em dia, ele sabe muito bem, quando ele sai de casa, o que fazer. Infelizmente, em nossa cidade, muitos políticos estavam vendo os problemas e não estavam tomando a decisão. Aí que eu quero realmente, de fato, conclamar que ajude a sua cidade, que é a minha cidade, que é a nossa cidade. Falar, até papagaio fala. Mas nós não estamos aqui calados, nós não estamos aqui calados. O que um calado ganha? Nada. Agora, nós estamos aqui, simplesmente, apontando. Se nos dá realmente, de fato, real condição, há possível, sim, de melhorar essa cidade. Eu tenho certeza que, para não realmente dizer pela unanimidade dos colegas, mas a maioria, eu vejo que está focado realmente em ter uma nova cidade, uma cidade do qual você, bauruense, precisa. Porque, infelizmente, muitos dos políticos dentro da nossa cidade não conhecem a sua cidade. Usam o poder econômico, nas épocas das campanhas, vão lá fazer realmente as propagandas, porque o papel aceita tudo. proposta, qualquer um, hoje em dia, consegue elaborar a proposta. Qualquer um, se você tem ideia. Agora, a política da boa eficiência, do trato, do respeito, meu irmão, isso vai ser continuado aqui, nas Assembleias, na Câmara do Deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.